O businha tá dançando, é nada fazer O cabelo, só pra lutar bater Desce, no caminhão, só pra lutar bater Desce, no caminhão, só pra lutar bater Desce, no caminhão, só pra lutar bater É não bater a povos que me ouvir O Kostinha tá dançando, é nada a fazer 10, não dá um ganhar, num papo pra bater 1, não dá um ganhar, num papo pra bater 1, não dá um ganhar, num papo pra bater 1, não dá um ganhar, num papo pra bater A CIDADE NO BRASIL